Tá aí galera, tô postando umas mensagens que descobri aí das Vanderletes, que é criar um grupo aí para dar deslikes nos canais que tá falando do caso Lucilene, tá aí as provas, eu não trabalho com mentira e sim com a verdade, tá certo? Eu descobri esse grupo aí no Facebook, né, o grupo aí das Vanderletes, tá certo? Tá o nome delas aí, tudo, né, ameaçando nossos canais, se inscreva no canal, deixe seu like, aperte o sininho das notificações e seus comentários abaixo, fiquem todos com Deus, tchau, tchau. Pra todos do canal Adriano Araújo aí, as Vanderletes estão bravos aí comigo, porque eu postei o grupo aí que foi divulgado aí defendendo o Vanderlei, tá certo? Aí fazer contas fakes aí para atacar os nossos canais, que tá fazendo a matéria, a matéria sobre o caso, né, que foi passado pelo Cidade Alerta, a gente fala nos nossos canais, E as Vanderletes, tá certo? Piraram, piraram porque a gente tá fazendo a matéria do caso Lucilene para não esquecer o caso, e elas estão fazendo contas fakes, contas fakes para atacar os nossos canais, que está sempre falando do caso Lucilene, né, que a polícia vá atrás, né, que corra atrás, né, sobre o caso Lucilene, não desista do caso, para não ficar, Para que esse caso não fique no esquecimento, tá certo? Então as Vanderletes aí estão bravas, porque a gente tá fazendo o nosso trabalho, que é dar reportagem em primeira mão, e que aí elas estão revoltadinhas, né, estão revoltadinhas. Galera, comente, também não se esqueça de inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho das notificações. Fiquem todos com Deus, tchau, tchau.